Sejam bem galera tranquilo, eu sou o Punk e esse vídeo é uma gameplay de Confei, eu joguei nessa lenda porque sobrou, mas também pra mostrar a importância de ter um suporte de XP Share no seu time, o que acontece é que em solo kill o pessoal acha que somente os carros são importantes e deixam o suporte dos defenders de lado, embora tenha muita pressão no early game como uma composição desse tipo, acaba que no mid late game essa composição não se sustenta. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo e se gostar já sabe deixa o like, inscreve no canal que eu jogo demais, sem mais alongas bora pro vídeo. Pegamos Pegamos aqui de novo Lindo, linda, 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 linda. Esse aqui vai dar muito bom pra gente. Será que ele jogasse um pouco pra trás? Boa, deu bom. E aí Ahai Ai Deus do céu Vou pegar uma berra Deu bom aqui Quase que eu me mato Deixa lá fazer um pouco de solo Acho Que ele morreu Vou voltar para a labras Linda que deu, muito bom Deu bom de novo Acho que a gente matou o Linda Curar o Decidas Está mudando bem Agora a gente volta o Decidas de novo E fica curando ele Pegar um pouco de florzinha Voltar para a labras Curar ele E a gente sai Pega a florzinha de novo Volta para o Decidas Vou para a labras Vamos saindo de novo Vamos lá para o labras Porque ele vai ficar avançado Então a gente joga com ele Abaixo de um inimigo Pontinhos Para a gente jogar Uma labras aqui de novo Vamos skill com ela Comba ela lutou Estamos chegando lá embaixo Já vou virar nela Já voltar Dá um slowzinho Voltar aqui para ela Segura Deu time Será que a gente jogou em dois Mas está bom Vamos ver como ficou A gente não conseguiu lutar lá para baixo Deu time inimigo que pegou Chegando Chegando Estamos lutando no after Deu bom Pegamos o primeiro kill Eles pegaram coisa mais A gente pegou O resto Pegar um pouquinho de ponto Para poder estacar Eu já estou com três stacks Que? Matamos Pegar para frente de novo Ah, acho que eu morri Não morri Deu tempo de entrar na labras Tsunamo Muito bom Ah, eu saí na hora para morrer Meu Deus, cara Não deveria ter saído, né? Tinha que ficar nela Mas beleza Bora voltar lá embaixo Não dá para mim ir para o top Porque é o maior negócio Aqui eu não posso estar farmando sozinho Também Alguém farmar tem Alguém tem que farmar isso aqui, né? Já, mas não desceu nenhum E eu não posso ficar embaixo E eu também não posso ficar fora A game fight Então só está meio difícil Do que eu vou fazer aqui, né? Vamos embora jogar na side No zera hora Matamos? Vamos Boa lá Estamos andando muito bem Vou pegar um pouco de coisa aqui Se ele não veio Eu entro em alguém E só bora para frente, né? Vamos ver se o negócio era para baixo Não foi Eles pegaram Mas a gente consegue matar eles no after ainda Matamos? Tsunamo Lindo Só falta eu pegar level Agora Estou precisando um pouquinho de level Caio isso aqui embaixo Boa Embaixo Boa, boa, boa Está muito bom Está precisando de XP Tirando a Elder Para ver se eu mantenho ela viva No caso ela morreu Mas estava naquele finalzinho Não tem tanto problema A gente pode desfilar para o Raikosa E gritar por ele Vamos ver o que o time vai fazer Despeed A gente tem bastante DPS Acho que a Coruja vai lutar por fora Eu quero lutar com o Lapras Nesse caso, né? A gente pegou O Lapras tomou o Knight Eu vou ficar curando ele para ele não morrer Para o Slowbro Lapras sendo pontuado Vou aproveitar e vou também Só que eu vou para baixo Colocamos mais 100 no top 100 no meio E agora eu vou lá para baixo Para a gente poder ficar junto Com o nosso time Porque o meu boneco É justamente isso aqui, né? Eu tenho que estar sempre com o time Beleza Estou vendo o Om Sol Nossa, que dano O Decidas deu, não O Zero Muito forte Linda, linda, linda Eu vou curar ele de novo Caramba Isso daqui é É meio O boneco fica muito bom Deu bom ali para a gente O Decidas conseguiu pegar Bastante Farming Bastante dano, né? É o meu Coisa Peguei aqui O Knight de lá Passou de boa Vou curar o Lapras Cara, Lapras com confeio Só fica imoral, cara Tipo, e você joga assim, ó Bem tranquilo, bem de boa, né? Foi muito prazer Vamos ver quantas curas a gente Deu nessa partida Não acho que foi tanto, não Mas foi uma boa partida Tive algumas bobeiras, mas No geral, foi muito bom Sim Cinquenta e um Foi ótimo Uma partida Foi muito bom Gostei Commente Um Foi muito bom Prazer Mais Um Depois Uns Uma partida Vamos 완전